Temos aqui uma chuva, agora tá começando já a chuva meio apertada aqui, vai ter que ligar o para-brise mais forte, ó. Não falei que a gente ia entrar na chuva? Aqui é a curva da morte, que muita gente morreu, quase morreu desse lado, o caminhão nasceu ali do outro lado, ó como a chuva, não falei que ia entrar na chuva apertada, ó. Não sei como eles fazem pra enxergar numa chuva dessa, ó. Ainda bem que tá quase chegando no caminho do Itapura, mas, ó, o buraqueiro na estrada, o céu já vindo bem lento aqui, ó. Mas mesmo assim, ó, é deigoso. Ó como que a chuva tá bem forte. Não falei que, ó, nós ia entrar numa chuva bem pesada, não tá dando nem pra enxergar onde a gente vai entrar aqui, ó. Talvez vai ter de parar pra continuar a viagem. Agora nós vamos poder retornar aqui, ó, já pra entrar, pra ir pra Itapura. Mas, ó, a chuva tá bem violenta. Vamos ver o que nós conseguimos enxergar aqui, ó. Acaba de Itapura, hein, pra Itapura. Ó o vento, como tá forte. Estamos descendo aqui, não dá nem pra enxergar direito. O carro já passou por nós, nós não gravemos, porque estamos gravando picotado. Mas, tá difícil pra dirigir, a estrada não tá boa. Aqui nós estamos chegando quase no bambu queimado. Mas, eu tô com medo de água acumulada na rua. E ainda bem que não tá passando o carro direto. Eu tô indo mais, puxando mais por meio da rua, por causa de água. Tô andando bem a 60, 40 por hora, Paula. Bem-vindo um carro lá, ó, e a água, como que tá acumulada na rua. Tô andando bem com medo, porque a água tá espalhando na rua com toda força mesmo. Tá difícil. Tá bom? Olha o aguaceiro que tá na rua. Nós estamos chegando quase em Itapura, mas tá tudo meio alagadão aqui, ó. Tá ruim até pra chegar aqui, ó. Tomara que não encharca tudo aqui, ó. Pra gente passar, ó. Tá alagadão. Apesar que é uma parte alta, mas tá ruim. E aí, inscreve no canal, dá um like. Ajuda o canal a crescer. Traz um sininho aí. E aí a gente continua nessa luta, sempre preocupado de mandar um vídeo pro canal. Pra sempre ter vídeo novo. Tchau. Um abraço. Um beijo no coração. Tchau, então. Tchau.